E aí galera, beleza? Hoje eu tô ali trazendo mais um vídeo pra vocês, espero que vocês todos estejam tendo um ótimo dia. Não vou conseguir falar muito nesse vídeo porque eu tô ficando meio gripado, então tô perdendo a minha voz já. E pra alguma coisa acontecendo comigo, você falar que o meu olho tá um pouco vermelho e eu vou fazer o que nesse vídeo? A gente vai trocar alguns terros e alguns tarântulas, então a possibilidade de eu ter cerdas nos meus olhos, tipo assim, é pouquíssima. Mas pode acontecer e piorar a situação. Mas a gente tem que gravar uns vídeos pra vocês, fim de ano já. E a gente tem que terminar o ano com alguns vídeos, beleza? Pra começar o ano que vem, mano, com muitos vídeos. O meu quarto está uma bagunça, essa luz aqui é pra me ajudar realmente a gravar esse vídeo aqui no chão pra vocês. Ó, um monte de sujeira porque eu tô fazendo limpeza geral no terrário dos animais, beleza? E a gente vai já já mostrar ali o que mudou aqui no quarto pra vocês. Não, um vídeo sobre isso é realmente a gente trocando terrário de algumas tarântulas porque elas estão precisando. Então o que aconteceu? Tô perdido aqui agora com o cinema de começar a mostrar pra vocês. Aqui tá todas as tarântulas, beleza? A gente tem que mudar muitos terrários delas, beleza? Fazer limpeza, trocar tudo lá dentro, substrato tudo das tarântulas. E o que a gente vai começar a fazer durante esses próximos vídeos. Daí eu tenho que introduzir pra vocês esse carinha aqui, que é o Cornelius, beleza? Que é o nosso novo carinha aqui que mora com a gente, que eu adotei ele, beleza? É um carinha super legal, meio que acabou de comer ontem, mas já tá comendo de novo. E tem mais outras notícias sobre o Rex, beleza? Pra mostrar pra vocês. Notícias um pouquinho tristes, mas ele ainda tá de boa, com saúde e tudo. A gente tá aqui com a nossa Daisy, beleza? Aqui em cima. O Eric, beleza? Com muita saúde. E alguns outros animais novos, beleza? Que estão ali embaixo, como a Mawball Python, a Lopire, a Branca. E eu só tô com três Leopardo Geckos. Os outros três que eu tinha, só acabei adotando eles, beleza? Pra uma família super legal. Então, eu só tô com três agora no momento. Mas é um vídeo pra outro dia, com muitas outras novidades. Nesse lado aqui, eu ainda continuo com o meu aquário de água salgada, beleza? Com mais corais, o Sampi agora, muitas outras coisas acontecendo. Aqui tem alguns grilos. Esse terrário aqui que eu estou consertando ele, que ele tá quebrado aqui embaixo, porque eu tô pegando grátis, mas eu tenho que consertar ele, tá certo? Não quer acabar acontecendo. Esse aqui tá quebrado. Vou trocar o grilo todinho lá de baixo, beleza? Colocar um novo. E daí a gente vai ter um terrário novo pra colocar a minha Mawball Python, que tá ali nesse daqui, que é a maior que eu tenho. E daí a pequenininha que eu tenho aí naquele terrário ali, de 20 galões. Como vocês podem ver aqui, esse aqui no momento tem dois aquários com betas, né? 10 galões americanos e 8,8 galões americanos, que está indo pro fundo aqui, tá? Pra gente pegar essa mesinha, mesa não, esse cabinete aqui, ou seja, e colocar bem aqui. Daí a gente vai ter que tomar espaço pra essa bagunça toda que tá aqui. Mas tá bem mais organizado, né? Vocês podem ver. Só lixo ali que eu tenho que jogar fora, os baldes, os répteis estão tudo nesse lugar agora aqui. Tudo que é répteis, aracnídeos estão nessa área. E a gente tem agora só o negócio de peixe aqui mesmo. Ali atrás é o container que eu utilizo pra fazer a troca d'água. Do meu aquário de água salgada. O mais novo, recente, que eu gravei o vídeo, beleza? Eu tenho que editar e colocar pra vocês. É eu colocando todas as peças do meu PC gamer, beleza? Tipo, junto um com o outro. Ou seja, ficou um vídeo super legal. Eu não entendo muito de PC, cara, tá ligado? Então eu vou tentar falar por cima, explicar um pouco mais melhor. Tipo, aprendi bastante, pesquisei e aí vai. Mas tá tudo bonitinho. A temperatura do quarto é ideal. Agora no momento não tá tão quente, nem tão frio. Tá 77 Fahrenheit, que é mais ou menos cerca de uns 25 a 24, 25 Celsius aí, beleza? Então vocês podem ver toda a parte do quarto toda. Eu já tenho algo medindo a temperatura. Então tá tudo de boa. Comprei outra luz nova pro aquário. Tem duas agora em vez de uma. Fiz buracos extras na parede. Muita novidade pra vocês. Mas aqui voltando ao PC, monitor novo. Só tenho que comprar o meu keyboard novo, beleza? O mouse é novo. E obviamente eu tenho que abrir. Por isso que eu quero mudar isso aqui tudo pra aquele lado dali. Pra abrir espaço pra eu botar uma mesa nova aqui, beleza? Pra colocar tudo em cima. Mas é onde eu vou estar aí editando os vídeos pra você. Então galera, o seguinte, beleza? A gente tem que dar passos pra frente, beleza? Que seja um passo bem lento, mas a gente tem que dar. Então o que? Eu parei de colocar vídeos no canal, mas eu não desisti do canal. Beleza? Eu estive trabalhando duro, duro mesmo pra conquistar outras conquistas. Como pegar minha casa com o ano que vem, tá ligado? Pagar minhas contas. Pegar o meu gamer PC pra obviamente jogar videogame. Mas também, principalmente, pra esse canal. Pra eu editar os vídeos pra vocês. Pra ficar fácil. Porque editar no celular é muito ruim. Então tá aí. A conquista tá feita, beleza? A gente parou de colocar os vídeos, mas a gente não desistiu. Nem parou o canal. A gente tava atrás das conquistas pra realmente editar os vídeos melhor. E fazer novos projetos pra vocês. Não tô com o Playstation 5+. Acabei vendendo pro amigo meu, beleza? Aqui mesmo nos Estados Unidos. Que ele tá afim de jogar jogos novamente. Isso tudo. Então acabei vendendo pra ele. Foi aí de onde saiu o dinheiro também do monitor. De alta definição. Mas aí tem os meus carrinhos da Hot Wheels, beleza? Pra vocês que gostam também. Pra quem é do YouTube. Eu amo o anime. Minha chuteira. Minha esposa. Que homem de vez em quando, né? Mas tá ali também. E obviamente tá aqui, mano. Tamo aqui, ó. Beleza? Olha. Tá tudo de boa. Geladeirinha lá embaixo pra comida dos bichos também, né? E uma geladinha. Pra quem entende. E aí, mano? Aí tá ligado. Tá tudo de boa. Vamos agora pro vídeo. Que já passou acho que uns 4 minutos. Só mostrando o que aconteceu no quarto aqui pra vocês. Que não era nem pra acontecer nesse vídeo aqui. Mas agora a gente vai colocar algumas das nossas tarântulas. Que vai ser um vídeo rápido, beleza? Não vai demorar muito. Que são as pequenininhas. Que as slings a gente vai colocar elas em um terrário novo. Ou a gente vai limpar o terrário. Que isso aí também não demora. Então vamos lá. Tá. Vamos lá começar. Isso aqui é só pra emergência mesmo. Tem algumas slings que são super rápidas. As outras vão ser bem lentas. Mas essa daqui que precisa realmente de um terrário novo. Ela é meio que rápida, beleza? Então a gente vai pegar aqui a primeira coisa. Colocar substrato aqui dentro. Pronto. A gente não molhou, beleza? Muito. Porque o substrato já tava um pouco molhado. A gente colocou um pedaço de músculo, beleza? Só vai ajudar com um pouco da umidade. A gente tem bastante furos aqui pra ventilação. Não tanto como só no lado. Mas a gente tem também na parte de cima pra um cross ventilation, né? Tipo, o vento entra aqui e a gente sai pela parte de cima. A gente vai colocar aqui. E eu sei que vocês estão com muita saudade desses vídeos, né? Eu tô com muita saudade de fazer esses vídeos pra vocês. Sério mesmo. Beleza? Agora a gente tá tudo no passo, ficando no certo, beleza? Se Deus quiser, casa ano que vem. E, mano, vai tá tudo de boa. Essa aqui é a nossa tarântula, beleza? Que a gente se alimentou muito bem semana passada. Mas ia tá cheio de teia também. É uma das tarântulas mais legais do hobby. Que essa aqui é uma tarântula africana, beleza? Conhecida como a tarântula das pernas azuis. Beleza? Dourada. Então, tipo assim. O nome comum. Acho que é assim que chama no Brasil. Pode ser diferente. Todo mundo chama um pouquinho diferente. Mas o nome dela é realmente científico. É a partida. Putschleps, beleza? Um negócio assim. Também não vou tentar arriscar. Então, tarântula aqui eu acho que é uma fêmea. Vem crescendo muito bem. Deixa eu ver se eu tenho como ajeitar aqui, beleza? Pra vocês o nosso microchá, né? Pra vocês terem realmente uma ideia de quanto que lindo é essa tarântula. Não sei se mexendo bastante, não é ela. É eu que tô tremendo aqui com força. Daí agora, deixa eu ver aqui se a gente vai conseguir colocar ela sem nenhuma briga, né? Ela obviamente vai tentar se esconder. Então, a gente vai colocar aqui. E a gente vai tentar colocar do lado aqui. Vamos pegar o nosso pincel. E tentar assim, ó. Só realmente de pouquinho em pouquinho. Tentar colocar ela pra trás. Aqui, ó. Aos pouquinhos, tá? E até agora foi ótimo. A gente vai pegar a nossa tampinha aqui. Bem de leve, porque as patas delas estão ali. Eu posso tentar puxar ela pra trás, mas isso pode assustar ela e ela sair correndo. Então, eu vou pra esse lado aqui, que é o lado esquerdo. Pra olhar bem quando eu estiver fechando. E eu vou querer aqui, ó. Bem de leve aqui, beleza? E ela já foi lá pra baixo. Pronto. Fechou aqui. Voltei. Fechei o resto. E a gente vai escolher agora, ó. Foi feito tudo até certinho. Se você ver, os furos estão mais aqui. Exatamente como eu queria pro Cross Fensilation. Então, a gente vai olhar aqui antes de fechar. Eu vou olhar, né? Pra ver se eu não tô pegando a patinha dela. Que ela tá bem aqui, ó. Então, a gente fechou. Tá aí a nossa tarântula agora em um terrário novo. Beleza? Depois que eu for alimentar ela, vocês vão ver ela melhor. Esse terrário dela. Mas tá aí. Só tem que colocar o nome dela agora de volta aqui no terrário. Vamos pra próxima. Essa daqui não tá precisando realmente de limpeza. Essa aqui é a nossa tarântula brasileira, né? Ela tá precisando realmente de água. Então, a gente vai refazer o seguinte. Retirar. Ela tá bem aqui. As patinhas dela já saem saindo ali, ó. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Não é um vídeo de alimentação. Mas ela tá com fome. Então, eu vou colocar um grilo pra ela aqui. Que é isso que realmente ela quer. É comer. Então, como eu falei. Essa daqui a gente realmente não tá tentando limpar o terrário dela. A gente vai colocar só um grilinho aqui. Ela saiu pro lado de fora. Depois voltou pro lado de dentro, né? E daí o bote dela só realmente queria comer. Então, eu vou fazer aqui pra esse terrário aqui. É simples. A gente vai pegar um pouco de água aqui. Em direção ao contrário que essa tarântula tá. Tem quatro buracos. Então, normalmente tem um túnel aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ajeitar a parada aqui pra jogar água. Eu vou jogar só por cima. Da maneira espalhada, assim, ó. Os pouquinhos. Tá no lado do terrário. Pronto. Só isso aí mesmo. Ela depois pode sair e beber um pouquinho de água. A umidade aumenta também. Então, vamos lá pra próxima taranta. Ó, e antes que eu esqueça. Essa aqui é a nossa grama ostola, beleza? Por tirar aqui também o nome da espécie, né? A mesma coisa com a outra que eu acabei de mostrar pra vocês. E trocar o terrário. Acho que eu vou chamar esse vídeo mais de um vídeo manutenção das tarântulas, né? Não tem exatamente se a gente vai trocar o terrário ou não. Tipo, aqui a gente tem uma tarântula que ainda está com um terrário bom. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai alimentar ela. Talvez eu faça outro vídeo trocando o terrário dela. Mas se eu ver mofo, certas outras coisas a gente já troca agora nesse momento. Essa aqui é a nossa Black Pell Malbicef. Essa é uma tarântula mexicana, beleza? Vou colocar o zoom aqui um pouco pra vocês verem. Não sei como é que vai ficar a qualidade. Desculpa aí. A gente vai melhorar. Beleza? Juro pra vocês que vai ficar melhor. A gente vai pegar um grilo aqui. Pronto. Vamos voltar. Eu sei que a qualidade não é a melhor. E ela vai... Ou ele vai comer. Então, essa tarântula vai ficar linda. Tá com um bom tempo comigo já. A gente vai fazer o seguinte. Agora, a tarântula que gosta de sal abstrato muito seco mesmo, beleza? Ela não tem esconderijo, obviamente. Mas... E nem tem pote d'água. Mas é normal pra... A gente vem aqui só e poder molhar tudo pra ela. Tá? Então, pra ficar um pouco mais... Eu vou abrir um pouco mais aqui. E a gente vai nessa área aqui, ó. Do lado. E a gente molha um pouquinho o sal abstrato. Não tanto assim, beleza? A gente quer fazer o seguinte. Molhar um lado só. Daí, esse sal abstrato, essa água todinha vai descer lá pra baixo. E daí, com a semana que vem, isso aqui vai secar. A gente molha esse lado aqui. A gente fica trocando de lado, beleza? Não molha tudo. Não sei que naquele lá eu molhei meio que tudo. Porque é uma tarântula que precisa de mais umidade. Essa daqui não precisa tanto. Ela gosta de sal abstrato seco. Uma tarântula encontrada em uma parte mais seca, né? Então, a gente vai agora fazer o seguinte. Tampar aqui. Assim, eu tenho bastante furos em todos os lados. Então, não importa tanto o lado que eu coloco esses aqui. Mas eu sempre gosto de colocar a parte traseira de onde eu... De onde eu tenho o nome, beleza? Da tarântula. Então, a gente vai colocar mais ou menos aqui. A gente sempre olha pra ver se a patinha da tarântula não tá ali. Pra gente realmente machucar ela. Aqui a gente tem a nossa Black Palma Classe. Classe. Beleza? Aqui está. Aqui. Beleza? E ela fez um pouquinho de um túnel. Então, a gente tá... Como vê aqui, ó. Aqui tem umas partes brancas aqui. Parece até musgo, né? Mas é mais, vamos dizer assim, a parte de baixo. Aqui, ó. Do StereoFone. Então, dá pra ver. Beleza? Não é musgo. A parte branca é mais que não tem só o abstrato nessa área. Então, a gente podia trocar o só o abstrato aqui. Eu vou fazer já em outro vídeo. Que eu vou aproveitar fazendo aqui. Alimentando ela. E eu vou molhar essa parte todinha aqui, ó. Que tá com... Sem só o abstrato. Vamos lá tentar alimentar ele ou ela, né? Colocar um grilo bem aqui na frente. Ele ou ela pegou. A gente vai aproveitar agora já pra começar o processo de jogar água nessa parte aqui. Desse lado aqui, ó. A gente vai molhar um pouquinho de nada ali, ó. Tá vendo que tem água lá embaixo? Aí, na próxima vez, a gente já vai trocar. Daqui o próximo, essa semana que vem agora eu troco. Já faço um vídeo pra vocês. Então, esse vídeo é mais manutenção, alimentação. E daí, semana que vem, eu realmente vou fazer a troca completo. Aí vai ficar mais ideal. A gente vai ter mais tempo pra gravar tudo certinho. Eu também gosto de alimentar elas primeiro, antes de trocar os terrários delas. Porque daí elas não ficam nesse processo de se estressar. E não querer comer por uma, duas, três, quatro semanas. Aqui eu tenho uma das minhas tarântulas mais preferidas dos do hobby, né? A Black Pell Mauro Tum. Outra tarântula mexicana também, que está ficando maravilhosa de linda. Olha isso aqui. Olha isso. Olha esses joelhos ficando vermelho. Não sei se é macho ou firme ainda. Estão crescendo ou demorando demais pra crescer, mas tá aí, né? Então, vamos agora alimentar um grilo e depois molhar um pouco o terrário. Como essa tarântula já tá um pouquinho maiorzinha, eu vou dar um grilo mediano pra ela. Não vai ser pequenininho. Então, vamos lá ver esse bote. Colocar aqui. Hum, eu machoquei muito o grilo. Ah, assustei ela, mano. Bati o negócio da câmera aqui. E agora deu. Aqueles tintos humanos, sabe? Não tenho medo delas, mas realmente quando elas dão um bote. De vez em quando é a mesma coisa com as cobras que eu tenho aqui. Então, agora elas dão um bote, de vez em quando me assusta, assim. Mas é tipo aquele instinto, cara. Não é medo. É algo sensacional. Mas é chato ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer agora aqui. É molhar o terrário dele e o dela. Então, a gente vai colocar nesse lado aqui, ó. E, ó. Continua se apagando o fogo. A gente bombira agora aqui, ó. Sem jogar. Nunca a gente quer jogar água na tarântula, hein? Essa água aqui tá morda. Beleza? Não tá gelada nem nada, ó. E aí ela pode jogar o que a gente tá, o que é mais, beleza? Que ela fez aí um modo de defesa dela. Que é o modo, realmente, de jogar cerdas urticantes. E eu vou tampar isso aqui. Porque a última coisa que eu quero é cerdas urticantes no meu olho, né? Que eu vou ter aqui um doutor aí pra ver o que tá acontecendo com o meu olho. Tá ficando bastante irritado o tempo todo. E essa tarântula aqui é uma das minhas favoritas. Eu falo isso toda, tarântula. Mas essa aqui é a Panfobetes SP Mascara, beleza? Que tem... Não é máscara, porque é máscara, né? Eu acho que é máscara, não é máscara, não. E ela tem o abdômen como se fosse uma árvore de Natal. Ih, Natal chegando, né? Que tarântula legal. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês aqui. Olha que tarântula linda. Pena que ela perde essas cores no abdômen dela. Então, a gente vai colocar aqui o zoom. Ih, vixe, Maria, agora melhorou. E a gente vai pegar um grilo aqui também, mediano, e dar pra ela. Vamos lá, meu bote. Essa aqui, mano, é sensacional pra comer. Então, eu vou soltar aqui no meio o grilo. E ela já foi. Oh, pegou e não quis pegar o grilo mais. Como é que história é essa? Eu sei que você tá com fome. Bora lá. E vamos sentar de novo isso aqui, né? Então, é... Um, dois, três e deu bote. A gente vai colocar em outro terrário, né? Pra gente poder alimentar outra tarântula. Então, pra ajudar um pouco aqui nesse processo, em caso ela for fazer não ficar tipo assim uma parada bem feia, a gente vai colocar aqui, ó. E molhar o terrário dela um pouquinho. Aqui a gente tem a Laseodoura Pararribana, uma das tarântulas mais grandes. A terceira espécie de tarântula, né? Maior do mundo. Uma filhote ainda. Então, a gente vai tentar alimentar ela. A gente tem alguns grilos super pequenininhos aqui. Vai ser muito difícil de ver ela comer. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu levantar a sacola dos grilinhos aqui, pra eles não escapar. Fazer isso aqui na melhor forma possível pra vocês verem. Então, a possibilidade que ela deu o bote. Não sei bem. Acho que sim. Sim, pegou o grilo. Daí agora é uma tarântula que acabou até lá embaixo. Então, essa parada aqui fica meio que chata. A gente quer fechar um pouco aqui, ó. Na hora de colocar água. E, na melhor... Deixa eu... A gente vai aqui, ó. Colocar, realmente, um pouquinho de água. Só na parte de cima. Não tanto, porque essa água vai descer. Muito rápido lá pra baixo. A gente vai colocar muita água, tá vendo? E a gente vai... Criar, mano, muita água lá embaixo. A gente não quer isso. Só um pouquinho de água mesmo. Ela pode subir, beleza? E coletar um pouquinho de água. Beleza? Pra poder beber. E ajudar na umidade dela. Essa daqui a gente vai colocar no terrário maior já já também. A gente tá aqui embaixo. A Balfoury, tá? A nossa Monocentropos Balfoury. Tá aqui embaixo. Vou colocar um grilo aqui, ó. Bem aqui. E ver se ela vai dar um bote legal. Se o grilo... A teia dela é tão forte. Que eu acho que o grilo não vai conseguir chegar lá embaixo. Não tem muita teia. Acho que não vai ser possível, não é? Olha o grilo, tá ficando preso o tempo todo que eu tento colocar ele lá embaixo. Vou colocar ele aqui, ele lá embaixo. Ela vai ter que andar ali, vai ter que pegar ele. É impossível eu colocar o grilo lá embaixo. Não tá chegando. Aqui, eu vou olhar aqui também. Essa parte de cima. A gente vai colocar ela no lugar melhor. Já já. Um pouquinho maior pra ela, que ela tá do tamanho super legal. Então, isso aí. A gente vai tampar agora aqui. Se eu encontrar a tampa. Ela tá aqui embaixo. Não sei se é fêmea e macho ainda. Daí ela vai poder beber água e comer o grilo dela, beleza? Aqui, a gente tem uma tarântula que tá pra surgir uma casa nova. E a gente tem a tira putzera. Tá aqui. Depois eu vou colocar o nome por cima, beleza? Então, eu não vou esquecer. Porque qualquer coisa, eu volto no vídeo também. A gente vai fazer e colocar ela aqui. É a outra tarântula brasileira. Que é a Size May, beleza? Com a tarântula azul. Tá slim ainda. Tá muito pequenininha. A gente vai colocar essa abstrato aqui e colocar ela. Um pouquinho de musgo. O substrato molhado. E aí, a gente vai colocar essa Size May. Que tá super tititinha. Tititinha demais. Além daquele lugar. Então, a gente vai abrir aqui. Pegar o pincel que tá aqui. A gente vai realmente só empurrar ela pro lado de fora. Tem a área nova dela. Pronto, ela já correu lá pra dentro. Podia ter deixado ali um pouquinho mais. Podia. Podia ter feito isso, beleza? Mas, tá aí. Ela vai estar melhor aqui. A gente só tem que trocar o nome dela agora. Olha que ficou bonitinha agora. Não se for essa... Mano, eu acho que é um filme. Eu não sei. Tá demorando pra crescer. Aí, eu não espero a hora de realmente ver logo o tamanho dela. Beleza? Adulta. Porque se for uma fêmea, essa tarântula fica linda demais mesmo. Então, a gente vai pegar a tampa agora aqui. Qual é a tampinha que eu acabei de lavar também aqui? Galera, eu não sei onde eu coloquei a tampinha. Pronto, eu achei a tampinha. A gente vai colocar aqui, ó. Ela já desceu lá pra baixo. E, mano, não adianta muita coisa pra ela se esconder. Ela não vai ficar assim. Ela vai cavar bastante lá pra baixo. Essa é a nossa última tarântula. Aqui a gente vai trocar o terrário. E a gente vai limitar a outra que a gente precisa trocar o terrário, mas não tem um terrário disponível pra ela agora. Essa aqui é a nossa... A gramossola putzlau, beleza? A gente vai colocar ela aqui. Ela está aqui. A gente vai colocar de lado aqui. E a gente vai empurrar ela aos pouquinhos pro lado de fora. A tarântula brasileira muito famosa por ser uma das tarântulas mais dóceis. Beleza. Do mundo. Ela está um pouco desconfiada. Ela não quer sair daqui. Vai, é melhor pra você. Vai ser melhor. Vai, desça lá. Pronto. Então, a gente vai colocar ela no terrário novo dela. Ela andando pra lá e pra cá já. De escura, ela não tem nada ainda. E é uma tarântula que, mano, você passa 30 anos da sua vida e essa tarântula não cresce. Não estou mentindo, tá? O tanto é que quando ela fica adulta, principalmente as feias, elas custam cerca de uns 500 dólares aqui nos Estados Unidos. Porque assim, elas demoram muito pra crescer. Vocês não entendem. Essa tarântula aqui, ela é Guatemala e ela está num pote bem feio, beleza? Mas ela está com muita saúde e comendo muito bem. Então, a gente tem a nossa Davus Pendalores, beleza? Que está aqui. Que grudou o pote dela em cima aqui também. Vou tentar tirar aqui sem realmente traçar ela. Mostrar pra vocês a lindeza dessa tarântula que precisa realmente de duas coisas. Um pouco de água pra ela e a gente vai colocar um grilo. Primeiro grilo, né? Pra ela se alimentar. Aí quando eu for trocar o terrário dela semana que vem, que eu tenho que comprar um terrário mais bonitinho pra ela. Vai ser um terrário mesmo. Desse aí que vocês viram aí que eu troquei pra... A nossa tarântula africana. Esse grilo aqui eu acho que dá pra comer de boa aqui. Então, não é legal. Deixa eu colocar aqui bem na frente dela. E ela pegou. Beleza? Boa, ótimo. Maravilha. Ela vai se alimentar antes de a gente trocar o terrário dela. E você viu que algumas dessas tarântulas eu não fiz isso, né? Porque eu sei que elas não tem tanto problema assim de se alimentar. Mas é sempre bom a gente fazer também, porque o que acaba acontecendo é que a gente vê também se elas querem comer ou não. E isso indica se ela não quiser comer. Pode ser que ela realmente só não queira comer. Mas isso vai indicar também bastante que ela está provavelmente na premunda. E se ela estiver na premunda, duas coisas. A gente não quer alimentar ela, estressar ela. A gente também não quer trocar o terrário dela. Se a gente trocar o terrário dela, pode acabar estressando ela bastante mais e daí ela fazer uma troca de muda em emergência. Onde realmente pode atrapalhar ela bastante. E ela tem uma troca de muda errada. Ah, tem uma tarântula que vocês não estão vendo aqui mais, né? Nessa troca de muda, vocês não chegaram nem a ouvir alimentando, porque essa aqui é a última das slams. Foi a mais especial que eu tinha, que eu ganhei do meu amigo, né? Do lado de Boston, o que vê de as tarântulas. Que é a nossa... Meu Deus, qual o nome dela agora? A Deva Mata. E daí ela estava crescendo, comendo de boa. Teve uma troca de muda muito feia com ela. E ela acabou morrendo. E eu tô assim, mano, me quebrou. Porque, tipo, era uma das tarântulas muito especial. Não só por uma tarântula difícil de encontrar, cara. Mas também porque ele foi o cara que foi o segundo, né? A segunda pessoa pra criar essa tarântula com sucesso nos Estados Unidos. E eu tinha um dos filhotes. Então isso aí foi muito chato. Mas é realmente a vida de criar esses bichos, né? Esses aracnídeos. De vez em quando tem coisas que não vai dar certo. E, mano, é muito chato quando chega nessa parte aí. Então vamos tampar aqui e encerrar o vídeo. E agora, desligue a luz um pouco. A gente tem que fazer um projeto agora no próximo vídeo de limpar o terrário. Colocar água e várias outras coisas nas outras tarântulas grandes. Esse é um vídeo que vai ser um pouco mais longo. E provavelmente duas partes. Porque eu vou tentar o máximo possível de fazer esse vídeo rapidão. Mas com as tarântulas mais grandes é mais com cuidado. Porque elas sim jogam mais cedo. São mais rápidas, mais defensivas. Então é um vídeo super interessante. Bem, pra quem tem medo de tarântula mesmo, de aranha. É um vídeo que realmente é difícil de assistir. Mas aí eu vou fazer um vídeo super legal com os gráficos. Não gráficos, né? Tipo assim, a imagem é melhor pra vocês. A luz é melhor aqui. Meu celular tá morrendo. Então é algo que eu realmente tive como fazer muito em 4K. Essas coisas com as tarântulas slings. Mas eu vou fazer com as tarântulas grandes. Então, mano, deixa a sua curtida. Comenta aí. Aperta no sininho pra mais notificação. Eu vou colocar mais vídeos dos répteos. Que a gente vai fazer agora. Que é a parte mais chata que tinha antes pra mim. É editar o vídeo. Olha só aqui, ó. Mano, eu vou colocar o vídeo pra vocês. Tá certo? Eu montando esse PC aqui. Como eu falei no começo do vídeo. Passo a passo. Só pra vocês verem mesmo. A dor de cabeça. Mano, meu primeiro PC. Eu não entendo nada. Beleza? Eu montei tudo certinho. Patraboa de novo aqui falando. Olha, eu vou morrer já, mano. Termino esse vídeo logo de uma vez. Pelo amor de Deus, beleza? Mas eu tenho que ajeitar algumas paradas. Como eu falei pra vocês aqui. Eu estarei fazendo algumas lives depois. No canal do mesmo aqui do meu zoológico. Não de jogos, beleza? Mas estarei fazendo uma live, beleza? Da gente batendo papo com os animais. Eu tenho que, obviamente, pegar a câmera. Olha esse background, mano. Que background. Tipo assim, irado, mano. Mano. Olha a qualidade. A cor. Então, a gente vai realmente fazer uns lives, beleza? A gente vai te batendo papo, tá ligado? Sobre alguns animais. Eu acho que vai ficar bem legal se eu fazer, talvez, no Twitch. Não sei se no YouTube, né? Porque o YouTube deve ter algumas restrições, alguma coisa. Mas acho que no Twitch a gente pode ir de boa lá. A gente pode fazer algumas lives. Olha alguns vídeos de alguns outros animais. Bater uma ideia, tá ligado? Falando assim, olha, esse animal é esse. Não sei o quê. Vocês mandando alguns vídeos pra mim, talvez, em um grupo. Talvez eu crie um grupo no WhatsApp. Não sei, alguma coisa assim. Onde vocês possam mandar pra mim, mano, um vídeo, né? Falando assim, olha, mano. Que animal é esse? E certas coisas assim. Eu não posso falar essa informação aqui dos meus amigos da Discord, né? Dessas piriguetes minhas aqui que jogam comigo. Mas a gente realmente pode fazer isso. Obviamente, eu vou jogar alguns jogos. E eu vou tentar trazer essa live pra vocês também na Twitch, beleza? Então, é isso aí. Um abração. Até mais. Fui. Que saudade de vocês, hein, que eu tava. Tchau. Tchau.